A assinatura da ordem de serviço para a construção do novo bloco do Hospital São Lucas em Vitória aconteceu na tarde desta terça-feira no Palácio Anchieta. Assinaram o documento o governador Paulo Artunghi, secretários e representantes da empresa responsável pela obra. Serão investidos mais de 25 milhões na construção do novo bloco e também na compra de equipamentos. Serão 43 novos leitos, sendo 21 para unidades de terapia intensiva, 12 para unidades semi-intensivas e 10 unidades para recuperação pós-anestésico. O edital para as obras do novo bloco do Hospital São Lucas foi publicado em março. Em abril, a empresa vencedora foi anunciada, mas segundo o governo, por causa da burocracia, as obras não começaram. Com a ordem de serviço assinada nesta terça-feira, a expectativa é que tudo fique pronto em dois anos e quatro meses. Nós já temos esse orçamento há muito tempo. E essa é outra dificuldade do setor público. Você tem um orçamento e a burocracia impede que você utilize esse orçamento para poder construir um hospital que vai beneficiar a população. A regra de funcionamento da gestão pública é que atrapalha o processo de você construir um hospital, por exemplo. Então, assim, o orçamento já está definido há muito tempo, não tem problema de dinheiro, isso não vai depender, não é recurso que vai depender do governo seguinte. E esse governo já tem esse recurso em caixa, são 26 milhões, são 16 milhões e 800 de obra e 8 milhões e pouco só para equipamento. Então, nós não temos problema de recurso. O que nós tivemos foi que venceu uma burocracia enorme para poder chegar nesse momento que chegamos hoje, que é publicar o edital. Com a obra concluída, a expectativa é de que o novo bloco do Hospital São Lucas aumente a capacidade de atendimento da rede pública estadual de saúde. Elas começam dia 1º de outubro, essa obra é uma parte final ali do Hospital São Lucas, né? E é uma obra que vai melhorar muito a prestação de serviço aos usuários daquele hospital, porque nós vamos criar um bloco que vai facilitar a urgência e emergência, vai reduzir o tempo de atendimento, vai aumentar o número de cirurgias em mais de 60% e nós vamos dobrar o número de internação de UTI. Então, vamos dizer, é uma obra que vai trazer muito benefício para a população capixaba. Obrigado.